Se um cego apostar corrida com um cadeirante numa subida, quem ganha? Ai, se fuder. Nossa, como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do Pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie. Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Eu curte camisa de futebol? Curtou não, mano. Essa porra vai ruxar a B. Fogo no buraco! Vai ser B aí, velho. Tô olhando B aqui, né? Tinha um A7 aqui. O cara desmocou... No pé e saiu dano no cu. Tem MFB, meu. Tá sem MFB, um. Point, menos 84, 23, cara. Vamos ver a base nossa e não voltou meio. Ei, mas... Não, mas... Menos 80 do vivo. Tava a base nossa. Eu corto aqui no fundo, mano. Eu vou rotacionar tanto assim. Vencemos! No fundo, olha. O cara saiu. Agora é ruxar. O cara da B é que tu lá, hein? Caralho. O cara da gente retoma um mundo. E aí? Passa o mesmo tempo. Boa. Matei. C4, C4. Vai que é C4. É, C4. Esse Greg tava a torre, mano. Tava a torre e meia, hein? Eu saí os pacos. O cara tá fundo, ruxado, cara. Fogo no buraco. Fogo no buraco. MFB, mano. O inimigo foi encontrado. Olha a fumaça. Tá até MFB dando o cu dele, cara. Porra, esse cara aí não tem W, não, mano. O que é oi? Só um? Um só, um só. Na minha tela foi só um. Botar pontos, pô. Ponto. Pô, mano. Pô, matou menos 60. O outro tá... Vamos ver, cara. Ele entrou em MF, tá aí no meio. Esse moleque só fica a base, cara. É doente, mano. O cara deu fake de tela ainda, mano. O cara falou, bora. Eu acho que eu vi ele dentro do bombe que eu ia via. A C4 foi plantada. Pai, daí? Quando eu tô abrindo, ele apareceu na janela. Bomba na B. Que mongolade, cara. Esse moleque tá trolando, cara. É impossível, mano. Olha, pulasa! Lembra, Mat, lembra. O cara tá parado ali. Abre a mira aí. Ganhei no pé deles. O Tobiasi, cara. Porra, velho. O nego lerdão. Isso aqui é camp, mano. Os caras, velho. Mano, é possível não, cara. Tô com cara até de HP, hein, cara. A C4 foi plantada. A bomba na área, ó. Mas que bom é? Eu tô até de HP, velho. Cara, na moral, cara. Na moral, cara. Pô, já desisti dessa partida, cara. Eu tô metendo. Mano, eu vou sair do HP, não, velho. Esse moleque... Quase eu não tava doido, eu tô com firma. Ele ficou rotacionando, cara. Rotacionando, cara. O Globo RISC venceu. O Globo RISC venceu. O Globo RISC venceu. Seu W aí, ó, lerdão Empante deles Empante pra esquerda É, lá, por baixo Dois Ué, fundo B aí, fundo B aí Entendi Bateu um, ué Bateu dentro do bomb, viado Tá dentro do bomb, tá dentro do bomb O cara tá no mesmo lugar lá, viado Confere lá, meu Só vai ser com o baixo Aqui, mateu Caralho, me Me Dois, 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 dois Smoking grenade Viado, só vai ser com vida Boa Boa Viado, fica nessa caixa aí embaixo, é igual, moleque Tá aí, velho Vou avisar de lado só Aham Ele tá de macro, hein Não, calma Tá embaixo Em cima Aí, pro lado Passou Não, ele tá atirando não, viado 24, velho Voltou, velho Pra esquerda Matou deles, velho Tá meio da smoke, morreu, velho Que doente Eles mal com o pé pra tentar matar Parabéns, sou sua fã Deve zoar, matei Cuidado com a bang Granada de fumaça Matei Mais um A missão foi um sucesso Microfone, mira Ó, mole, eu sou bem fraco no supino, mano Eu pego só entre 40 e 50, tá ligado Mas Supino Articulado, tá ligado Na máquina Eu pego 50 e 60 já Porra aí sim, aí, rapaziada O Greg tá em live aí também, ó Quem não conhece o canal do cara Passa lá Só ficou base o dia inteiro Só de BL, né Pra estressar, mãe Tá bom, né O pãozinho tá muito mole Poderia estar na elite hoje em dia Mas não tem o foco também, né, velho Ah, mas não tem o foco, tá Foca só a Elo Job, agora Ah, pronto, agora Faleu É, banheiro no meu braço Agora faleu, velho Deixa eu dropar cá, deixa eu dropar cá Até o cão, né E aí, Dan, salve Eu tô de um conecto Tá cheio de nego B aí Mata aí É, não vai matar mesmo, não Cuidado com seus olhos Ah, 60 Fogo no buraco A C4 foi plantada 3, 2, 1 Caralho, filho 4 vivo E uma abertura Bomba na B Bando 60 do JN Ah, não Onde ele tá Muito bem B, 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 B Voltando, voltando Cuidado com seus olhos O bagulho é só acertar Tipo Por favor Entrou um Caralho, cara Tô errando tiro em quem entra Que porra é essa Tô respondendo tua pergunta, Matheus Tipo assim O meu foco era isso em 2016 Que aí eu parei de competir Aí agora, cara Tipo, eu tô mais em Elo Job tudo Eu teria sim tempo pra ter time pra treinar Só que, cara Eu não conheço mais pessoal do competitivo Que quer montar time Essas paradas, tá ligado Tipo Todos os times já estão Muito bem formados e tal Essas paradas Então assim Eu acho que Sei lá, velho Não teria vaga em time pra mim Tipo, eu tô falando Um time Um time amador mesmo, tá ligado Tipo Que vai pra jogar Certo Essas paradas Que treina É tipo Se alguém me chamasse Eu treinaria assim, mano Porque tipo Eu sei o nível que eu consigo chegar Tá ligado Treinando todo dia Contra nego bom Porque eu já consegui fazer isso Em 2016, velho E tipo Pelo que eu tenho de experiência Agora no jogo Hoje em dia Essas paradas, velho Eu sei que eu consigo evoluir Porque querendo a nossa Entro no jogo E certo ou não Entro, velho Eu não fico Querendo tipo Me empenhar em alguma coisa Algo do tipo Mais Só jogo mesmo Entro e jogo Microfone Microfone Ativado Acho que tem Conect B Conect B Conect B Ah, ah. Meu Deus. Moleque, o cheiro dela é muito ruim, velho. Olha lá! Matei. Pode ter matado. São nossos inimigos? Sério? Smoking grenade! Smoking grenade! Clash bomb, fire the hole! Caralho! Tomei bola que nem era pra mim, filho. Ah, não, tomei bola. Olha lá, contra esses doidão aqui, ó. Que só ficava a X5 o dia inteiro. Aí, filho, acabei com eles. Aqui, ó. TCT, ó. Aqui, ó. O time era... O Gu, GST, GST e o Vegeta. É, Vegeta. Aqui, ó. Aqui era contra o time do PH. Ele ainda jogava. Mas aí, né. Bateu de frente e fudeu pra ele. Aqui, ó. Contra sem chorar. Tava com 100 de ping, filho. Chutei essa partida, mano. Que eu tava completando também. Aqui, ó. Aqui eu lembro até que eu farpei um moleque, cara. Um nerdão que ficava toda hora uma porra do grupo falando merda lá. Olha aqui, filho. Eu só dei na cara, filho. Só na cara. O pai era até a K, filho. Aqui, ó. Contra o Soja, o God. Nem carrega essa porra. Aqui eu tinha voltado a jogar, velho. Eu e o Fame montamos um time pra trolar. Aí, primeira partida, pega esses caras aqui, velho. Nada a ver, mano. Os caras não sabiam nem andar no mapa, cara. Eu ri muito dessa partida. Aqui, ó. Contra o Toy. Quando o Toy jogava ainda. O Seek. SNY. Ó. Ping 200, filho. Era quando ainda eu tinha o meu ping padrão era 50. Aqui, ó. Time do PH. Eles pediram até meu Black Box esse dia aqui. O PH tava falando que eu tava matando em Smoke. Caralho. Todo lerdão de álcool. Todo lento. Aqui eu tava completando pra NCIG. Mas sem NCIG que era um pouco mais recente. Que eu já fui da NCIG. Esse aqui, velho. Foi um campeão aleatório que eu joguei. Mas, tipo, foi um time montado na hora do teste, tá ligado? A Ness pegou, tipo, o time do Albano. Do Danone. Do Gotizinho. Os caras... Tipo, os caras treinavam todo dia, velho. Mano, os caras tomaram uma surra, velho. 7x2 uns caras, velho. Tipo, foi muito rápido. Eu joguei essa porra rindo, cara. Porque os caras treinavam todo santo dia, filho. Chegou aqui e tomou vapo. Porra, o Albano viu o bicho, filho. Mano, eu tava segurando... Não, eu tava ruxando o A de Alp, cara. Tava descendo o A de Alp e tava acabando com os caras, velho. No FPS. O suco. Tava descendo o Bicho. Tava descendo. Tava descendo o Bicho ou otill, ne s Understood? Nos? N intéressant sangat. Certo? Excel esclение? Mano,erechtiga. Tava descendo. Tava descendo. Temata zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzorman On Twitch?